E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Adustrip aqui no canal, e hoje galera nós vamos em busca do helicóptero, mas eu vou ter que pagar, talvez, simplesmente eu vi em um comentário do YouTube, infelizmente eu não vou encontrar mais aqui pessoal, porquanto que eu tava em um vídeo de outra pessoa e aí tava forçando comentário e eu não lembro se era short, se não lembro onde que foi que eu vi, mas eu vi uma pessoa dizendo que o irmão dela conseguiu encontrar o helicóptero grátis espanhado no mapa, e eu não sei se isso é verdade, mas eu quero descobrir, a gente vai tá procurando, beleza? Viajando por todo o deserto, ou talvez pela planície, não sei, eu acho que talvez ele aparece na planície, será que ele aparece no deserto? Enfim, não sei, cara, eu nem sei se ele aparece, eu pesquisei aqui pra ver se eu encontrava algum vídeo, alguma coisa falando, e eu não encontrei nada, mas pra começar, vamos dar aqui pessoal, 10 giros pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa, e caso não vier, não tem problema, porque a gente testa outro dia, porque infelizmente eu não tenho Robux infinito pra ficar girando aqui um milhão de vezes, mano, pegamos baú, gente, pegamos baú de primeira, o que que vai vir? Mano, se vier o helicóptero, eu vou surtar pessoal, mano, se vier o helicóptero, o que que vai vir? Vai avisar agora pessoal, tchan 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 tchan, mano, 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 peguei uma golden minigun, não acredito, galera, que sorte, cara, se bem que é 36% de chance, né? Nossa, o helicóptero pessoal, a gente precisa pegar a caixa, que é 8%, e depois o helicóptero é só 1%, entendeu? Então tipo, é muito impossível de pegar, é 8% e depois 1%, cara, dá um, nossa, deve dar um valor abaixo de 0 aí, cara Daí eu acho muito difícil a gente tá conseguindo ele, mas se não conseguir também, tá tranquilo, o que que tá vindo aqui agora? Tá vindo muita tampinha, ah, eu vou conseguir girar aqui com as minhas tampinhas, pessoal, verdade? Vamos tá girando aqui com as tampinhas também, quantos giros restantes que tem, hein? Será que só tem um? Deixa eu ver, acho que só tem mais um, acabou, né? Acho que acabou, mano, a gente pegou o baú de primeiro, e agora? Não tá vindo mais nada, galera Mas pelo menos a gente ganhou essa golden, veio outro baú, pessoal, mano, mano, veio outro, parou ali em cima do baú, uai, gente, gente, olha lá, espinho, um op-chest, gente, veio um op-chest, e ele não abriu, mano Uai, não vai abrir meu baú, não? Gente, gente, aparece ali, ó, op-chest, olha lá, ó, eu ganhei dois op-chest, ó, o primeiro, e o segundo, e por que que não apareceu a minha recompensa, cara? Gente, eu peguei, por que que... Mano, por que que não veio? Eu não entendi Tá, vamos girar aqui mais duas, galera, eu não entendi, será que eu peguei o helicóptero? Eu não sei, cara, porque, tipo, veio o baú, e simplesmente o jogo não, sei lá, o jogo não, o jogo não abriu meu baú, cara Não apareceu aquela tela do baú quebrando, cara, muito esquisito, vamos girar aqui agora, pessoal, opa, primeiro vamos coletar aqui a nossa DeliQuest aqui também E vamos dar um giro de 10 aqui, pessoal, nesse negócio aqui de skin, ó, que pode vir aquele carro ali que é uma Porsche, e ainda vai sobrar 200 Robux, muito obrigado Todo mundo que compra minha roupinha, vocês me ajudam muito, galera, porque eu não teria condição de estar comprando Robux pra estar recarregando E é por isso que a lotinha me ajuda muito, e eu peguei esse skin Toxic Neon, que eu tava querendo já faz muito tempo pegar E finalmente a gente conseguiu, e agora a gente pegou esse daqui, tá, eu queria muito pegar esse carro aqui, porque eu não vi ninguém testando ele ainda Então, tipo, eu seria um dos primeiros, mas é bem difícil, né, 0.3% de chance Mas enfim, talvez a gente consegue, caso a gente não pegar aqui, eu vou tá tentando com as nossas tampinhas aqui de carrinho Que a gente tem aqui 10 giros restantes, aparentemente, é bastante, hein, pessoal, vou conseguir girar muitas vezes aqui 0.3%, no caso, eu teria que girar 300 vezes pra ter a chance de pegar um, pra vocês verem a dificuldade Então, tipo, tem que ter muita sorte mesmo, cara Mas é isso, a gente não conseguiu aqui, com os giros de Robux, né Não, ainda tá girando, achei que já tinha acabado já Uai, não vai acabar, não? Não vai acabar, não, ó Será que tem mais ainda? Já acabou? Mano, não acabou ainda, como assim? Mas não vai vir, gente, não tem como vir Pegamos de novo o Toxic Neon de 5%, mas esse aqui é 0.3% Por que que não tá acabando? Já foi mais de 10 giros Tá, pegamos esse, e agora? Acabou o jogo? Acabou? Agora acabou, beleza Vamos girar aqui agora, pessoal, com as nossas tampinhas, no caso, eu vou conseguir girar 10 vezes, beleza No caso aqui, a gente não tá gastando Robux A gente vai girar um de cada vez, poderia ter como pular animação, né Daí seria mais rápido aqui pra gente Do que ficar vendo isso aqui girando Sendo que nunca vem a recompensa que vai girar, tipo, simplesmente ele vai parar numa coisa ruim E veio aquele verde A gente ainda tem 7 giros, pessoal Vamos lá, gastando todas as nossas tampinhas aqui Eu quero esse aqui de 0.3 Não veio, beleza Ou então essa Golden RPG aqui também seria bem da hora, né Vamos ver o que vai vir agora Beleza, aquele carrinho de novo Ainda tem 5 giros, pessoal, vamos nessa Tchan, tchan, tchan Pegamos esse skin de carro aqui E agora nós pegamos Esse carro azul E agora a gente vai ganhar Esse carro durado E a gente ainda tem 2 giros E veio outro carro durado, pessoal E agora o nosso último giro Só vai ter mais disponível em 24 horas E veio isso daqui, beleza Daily Harrod já pegou Car skin, Daily Harrod A gente já coletou tudo Ah não, aqui ó, Daily Harrod Vamos coletar aqui 60 tampinhas E vamos ver se a gente ganha o helicóptero Porque simplesmente ali O nosso baú Bugou, pessoal E não abriu Olha aqui a nossa minigun Coloquei na bolsa aqui, galera Pra gente tá testando Caraca, que da hora, pessoal Daí vamos ver aqui O helicóptero rapidinho Se a gente conseguiu É claro que a gente não conseguiu, cara É, realmente Ainda tô com uns carros Que a gente sempre teve, né Aqui o shopping Essas coisas aqui Ainda não chegou no jogo, beleza Então é isso Vamos viajar, pessoal E olha, pessoal Encontrei um inscrito aqui, gente Com a roupinha O nome do Catnap, ó Um salve aqui pro inscrito Comprou minha roupinha Muito obrigado Olha isso, galera Que da hora Que legal, cara Encontrei uns inscritos aqui, ó O docinho também Um salve pra vocês E agora sim Vamos viajar E, gente Enquanto eu tava no menu Apareceu um negócio Das pessoas que ganham Coisas de itens exclusivos E apareceu que uma pessoa Pegou um pink marker De 1 em 600 mil Que no caso É aquela caneta rosa Que eu trouxe Um vídeo pra vocês trolando Mano, eu não sabia Que aquela caneta rosa Era de 1 em 600 mil, cara A gente pegou Simplesmente Um item Muito raro Nossa, olha que skin bonita Que veio pra esse carro Eu vou dizer aqui Pra skin dele Pra ele poder vir bonitão Daquele jeito Inclusive Deixa eu ver isso aqui, pessoal Que a gente ganhou, cara Vamos dar uma olhadinha aqui, galera Tem que tomar cuidado Pra esse aqui a gente não perder Mano, olha isso, pessoal Mano do céu Não tô nem conseguindo pegar Eu tenho 5 mil munições Caraca, galera Tô até com medo de testar, gente Já pensou se eu perco E eu perco o meu item Olha, por que que isso aqui Ficou pra trás Deixa eu guardar isso aqui também Se bem que eu nem vou precisar, né Já que a gente tem Esse super Minigão dourado aqui Mas é isso, pessoal Vou tá montando o nosso carrinho agora E a gente vai tá procurando aí O helicóptero Vou ver se eu encontro também aqui Algum vídeo que fala Sobre esse helicóptero, pessoal Porque assim Se tiver chance de encontrar Espanado no mapa Vai ser muito Muito bom Inclusive Outra coisa muito boa É que simplesmente Esse carro aqui É o carro mais quebrado Do jogo todinho, galera Ele pega mais de 400 km por hora Não existe nada igual ele E também eu queria Tá colocando, pessoal Foguetes nele Pra tipo Deixar ele muito rápido Queria testar Pra ver o que que ia acontecer Porque literalmente Tem um helicóptero no jogo Só que eu vou fazer Esse carro virar um avião Caso a gente encontre esses itens, né Daí só vou tá parando aqui rapidinho Pra tá abastecendo ele Porque olha só, pessoal Eu andei com ele De lá até aqui, certo? E ele gastou de lá até aqui 0.5 de combustível Esse carro consome muito combustível, galera Por isso que a gente precisa Trocar o motor dele O mais rápido possível Por conta que esse motor inicial Simplesmente acaba com o nosso carro Já abasteci aqui, pessoal O restante dos combustíveis que tinha Vou tá levando isso aqui, ó Esse motor aqui Vamos ter que levar E também o radiador Por conta que esse carro consome Muito Olha, pessoal Devo tá grudando o motor aí E o radiador também E a gente vai ter que ir parando De casa em casa Pra poder procurar um motor melhor Vou tá pegando aqui também os alimentos O alho espanta vampiro A gente não precisa Porque até agora Eu não encontrei nenhum vampiro aqui, pessoal Vou tá comendo aqui essa banana também E é isso Agora vamos viajar, galera Nosso carrinho já tá aqui esperando a gente Vou tirar a skin dele Porque ele sempre vem com essa skin branca Que é bem bonita, né? Mas por enquanto Bora manter essa daqui E vamos lá Bora viajar Olha como ele acelera rápido, pessoal Só que no caso Ele gasta muito combustível, cara No caso Tem alguma coisa errada, pessoal Ele tá Ele tá mexendo estranho Tem alguma coisa errada com esse Ah, já sei É esse radiador que tá preso na roda, galera Prontinho Vamos ver se resolveu, pessoal Ó, tô tentando Ah, tá Tô com o furo de mão puxado Aparentemente resolveu, galera Olha como ele acelera rápido Mano, ele é muito rápido Só que ele só pega 207 E depois ele não passa disso Mas Se a gente trocar o motor Daí ele consegue passar disso, entendeu? Aqui na frente a gente tem Uma barraquinha Vamos ver se vai ter motor, pessoal Porque é interessante Tem combustível, gente Vou parar pra tá pegando combustível mesmo Daí vamos tomar cuidado Com esse mutante gigante aí, galera Só vou tá pegando o combustível aqui Vou tá dando fora daqui Antes que ele percebe Que a gente tá perto, né? Porque simplesmente Esse daqui Ele é muito forte, cara E pra ele acabar com a gente É dois palitos Tem um ventilador aqui também, ó Fazia muito tempo que eu não encontrava Mano, um ventilador Vem, por favor Jogo, me dá meu ventilador Jogo Jogo Manda Manda pra cá, joguinho Tô quase conseguindo tirar Não, ele tá vazando o combustível Para de fazer o combustível Para E olha lá, pessoal Alguém pegou o Royal Gun Mano, agora a chance de pegar ele É um em 912 mil Caraca, essa pessoa teve muita sorte Olha esse zumbi, cara Deixa ir pós Vou tá usando esse ventilador aqui Pra tá economizando o nosso combustível Por quanto que compensa mais abastecer ele Do que abastecer o nosso carro Daí só vou tá passando aqui rapidinho, pessoal Pra tá pegando Esse outro galão de gasolina Bem aqui Que a gente vai tá levando também Daí só vou tá tirando Esse escudo daqui Sai daqui, escudo No caso, eu só queria levar o galão Só Sai daqui Ah, eu não vou conseguir Eu vou fazer o seguinte Eu vou tá abastecendo logo aqui o nosso carro Porque daí eu não levo o galão Porque ele tá meio bugado E pode ser que ele faz, sei lá O nosso carro começar a voar, entendeu? Tipo ele tá fazendo agora Ele tá literalmente Empurrando o carro pra frente, mano Não sei nem como Mas é isso Abastecemos aqui tudo o que tinha E agora Vamos viajar Só vou tá preparando aqui rapidinho Esse ventilador aqui Porque a gente pode tá usando ele aí, pessoal Pra tá deixando o nosso carro Ainda mais rápido, né? Caraca, verdade Sem falar que a gente vai tá economizando combustível também Vou colocar ele aqui atrás, ó Prontinho Daí aqui a gente pode já ligar ele A gente senta aqui, ó, pessoal Já liga o carro, ó Daí eu vou acelerar ele até o 207, né? Que é o limite dele Liga o farol também Porque tá ficando de noite E aqui eu desligo o carro, ó E ele vai só na força do ventilador, pessoal Olha como a velocidade tá aumentando Mano, esse carro é muito bom Olha isso, pessoal Mano do céu Com o ventilador ele fica melhor ainda Olha isso, gente 300 quilômetros Mano, esse carro é perfeito Galera Eu vou passar por aquela correnteza lá Aquela cachoeira que tem os 5000 Simplesmente eu vou passar voando com o carro Eu bati Mas ele caiu de pé Isso é bom Vamos acelerar aqui de novo Aproveitar que a gente tem Eu tô voltando Calma Vira pro outro lado Agora sim, vamos acelerar, pessoal Chegando no 200 A gente desliga ele E aí a velocidade continua aumentando Cara, que da hora É isso, galera É 340 quilômetros por hora E o combustível acabou, gente O combustível acabou Tenho certeza disso Por conta que simplesmente O ventilador parou de funcionar Tá vendo? Acabou o combustível Aqui ainda tá aparecendo 2.6 ali ainda Enfim, pessoal Vou tá só dando uma clicadinha aqui Pra tá abastecendo ele Pra gente já colocar ele pra funcionar de novo Beleza? Prontinho Abastecido Gruda o galão aqui Daí Deixa eu ver como é que tá a situação do motor aqui rapidinho Ó 3.5 de óleo 4.2 de água E o combustível 22.1 Beleza? Vamos tampar aqui Liga o ventilador Daí a gente entra Já fecha a porta aqui E Prontinho Bora viajar Antes que fica completamente escuro Porque vai ficar péssimo de enxergar Inclusive eu tô estranhando Que até agora não caiu o avião Não tá caindo o helicóptero Nem nada Uma carroça nova Primeira vez que eu acho isso aqui, pessoal Aquela ali eu acho que tem como colocar carro em cima, né? Mas no caso eu não peguei, pessoal Porque eu tô sem roda aqui, entendeu? Daí não adianta Inclusive eu tava acelerando o carro, viu? Eu tava gastando combustível à toa Já desliguei ele Agora a gente tá indo só na força do ventilador Opa, tem uma casa aqui na frente Eu vou tá parando pra ver se a gente consegue, pessoal Um motor diferente Porque esse nosso aqui Gasta Muito Recurso E também a gente vai tá passando a noite nessa casa Só vamos desligar aqui o ventilador Ele ainda tá com 4 litros aqui de combustível O que que a gente tem pra tá se livrando desses Zumbis aí? Eu tô com medo de tirar O nosso negócio dourado lá, pessoal A minigun dourada E a gente perder ela Eu não tô afim de tirar ela Aqui, ó Dinamite TNT Bora dar um jeitinho nesse zumbi aqui É só a gente tá pegando Esse TNT E soltando bem aqui Prontinho Eu acho que eu acendi, pessoal Eu acho Vamos esperar Se não fizer cabum É porque eu não acendi Eu acendi sim Boa, galera Daí aqui a gente tem combustível Bora tá separando Daqui a pouco vai ficar completamente escuro, ó, pessoal A lua já tá ali Deixa eu ver se as coisas ainda tão aqui na frente do carro, ó Ainda tão aí, beleza Daí a gente também tem um farol aqui Umas tampinhas O nosso carro já tem farol Então eu não vou tá levando Sem falar que eu nem viajo mais de noite Por conta que é muito perigoso Daí só tem esse TNT aqui pra gente tá levando Um hambúrguer Que eu vou tá comendo agora Um pão a gente leva E basicamente é isso Começou a ficar muito escuro E vai ficar mais escuro do que isso ainda Isso é só o começo Olha, alguém pegou um balongão, pessoal Apareceu ali no chat, ó 1 em 612 mil de chance Como que essa galera consegue ficar girando tanto naquilo lá? Será que eles compram de Robux? Não sei Só sei que tá muito escuro E eu vou ter que ficar nessa casa Eu vou me esconder aqui debaixo da churrasqueira, galera E daqui a pouquinho Quando eu ficar de dia Eu volto com vocês E vamos lá, pessoal Que já está se começando aqui Mais um dia Aqui a gente tem gasolina Eu não vou tá levando, não Basicamente a gente só tá indo embora Até porque daqui a pouco A gente já vai ficar com fome E a gente só tem esse pãozinho aqui Basicamente Então precisamos encontrar mais recursos Primeiro só vamos vir aqui, pessoal Liga aí o nosso ventilador Senta aqui Pronto, boa Liguei o carro, pessoal Vou tá acelerando ele aqui, ó O bom é que ele pega 207, ó Muito rápido Depois é só desligar Que simplesmente Mano, será que eu consigo passar voando Pela cachoeira, galera? No caso, pela corredeira de água Que a gente precisa pegar a balsa Cara, eu vou tentar passar voando Deixa eu ver se esse carro aqui consegue andar na grama Sem ficar pulando, ó Ele fica pulando Cara, ele pula um pouquinho, na verdade Ah, ele fica meio descontrolado, né? Deixa eu voltar aqui pro asfalto rapidinho Vamos voltar pra pista Bati no poste Virei uma pirueta Ih, por favor Desvira rapidinho Boa, pessoal É só ligar o carro rapidinho Colocar aqui na pista Novamente Não tomba, carro Pegando aqui 207 por hora E desligando Que agora Ele vai só acelerar Muito rápido E é isso Vamos lá Já estamos aqui a 300 Desse jeito aqui Ele acelera mais rápido Do que com o motor, galera Eu tô impressionado Mas, cara Se a gente conseguir Aquele motor Eu vou passar ali Só pra ver se tem o motor, pessoal Porque se a gente conseguir O motor, no caso Que é o nível 2 E misturar junto com o ventilador Simplesmente vai ser a coisa Mais rápida do mundo Tem algum motor, zumbi? Tem não, pessoal Infelizmente, então Bora seguir viagem Mano, esse carro aqui no deserto Simplesmente, galera Até os 25 mil metros, né Que é o último evento do jogo Que é a cidade assombrada Vamos tá parando aqui rapidinho? Cara, eu acho, pessoal Que ele pega Muito rápido Eu acho que ele chega lá muito rápido Mano, onde que eu tô? Gente Nossa, eu fui parar dentro do carro Beleza Tem um mutante aqui Bufado vindo pra cima da gente Eu vou fazer o seguinte Vai ficar no meu carro mesmo? Eita Mano Preciso correr aqui pra dentro Preciso correr, preciso correr Preciso correr Solta isso Corre E Bum Não consegui derrotar eles Beleza Vou tá passando aqui pela janela Mano Mano Não, 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 não Foge, 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 foge Pula aqui pra dentro Mano Consegui passar por aqui Caraca, pessoal Vou ter que voltar pra dentro do carro Caraca, eles tão me perseguindo Senta Fecha a porta Pronto Ai Vamos embora Não vou arriscar minha vida Por conta de uns mutantezinhos, né E no caso A corredeira tá logo aqui na frente Eu vou tentar, galera Vou sair do carro aqui rapidinho Aparentemente eu caí Daí a ideia, pessoal É a gente Passar ali Só com Olha isso É só clicar que abastece cheio Muito bom esse bug, né A ideia, pessoal É passar aqui Só com a velocidade do nosso carro Literalmente passar voando, cara Por cima De toda essa corredeira de água Olha só Só que pra passar aqui, pessoal A gente precisa pegar Muita velocidade Então vamos ter que voltar com o carro Lá pra trás, beleza E quando a gente estiver muito rápido A gente passa aqui Primeiro, galera Só vou dar um jeito nesses mutantes aqui Pra gente ver se tem alguma coisa na casa, beleza Vou jogar eles bem longe assim, ó Que daí, ó Pronto Agora a gente consegue ver se tem alguma coisa de boa na casa Por quê, pessoal Eu vi que tinha água E a gente precisa pro radiador, entendeu Ó, também tem combustível Que a gente vai tá levando No caso, eu já posso tá colocando aqui no nosso carro Porque ele só tá com 17 litros Daí, pessoal Já peguei tudo de interessante que tinha aqui E agora a gente vai fazer o seguinte Eu já vou tá ligando o carro Vou pegar a distância Nesse caso, bastante distância Pra gente chegar aí nos 400 km por hora Prontinho A gente tá a 400 metros já Do riacho Eu acho que dá pra gente pegar uma velocidade legal Daí agora, pessoal A gente vem aqui fora Pra ligar o ventilador Beleza Liguei Entra no carro Fecha a porta E acelera Vamos, galera Vou colocar aqui Nos 200 km por hora 207 A gente desliga o carro E olha isso, pessoal Olha isso 230 240 A gente vai passar na ponte A 300 km por hora Já estamos a 300 km por hora E é isso A gente vai passar voando A gente vai passar voando E a gente passou voando Deixa eu ligar o carro E prontinho Passamos voando, cara E é isso, pessoal Nós conseguimos Já estamos aqui Nos 5300 metros E eu vou estar seguindo aqui Essa viagem Confere aí se tá inscrito no canal Porque eu continuo com vocês no próximo vídeo Então, até lá, galera Eu vou ficando por aqui E deixa o like E deixa o like E deixa o like E deixa o like E deixa o like